Se você tá querendo escolher uma ou mais máscaras tops pro seu cabelo, aquela máscara que deixa o seu cabelo assim Desmaiado e sem ter que gastar o olho da cara, então assiste esse vídeo que eu vou te contar as minhas 5 favoritas Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Andressa Bob e tô aqui pra mais um vídeo Não esquece de já deixar o like aqui nesse vídeo porque eu garanto que ele vai ser bom Nesses anos em que eu cuido do meu cabelo, eu já testei muitas, muitas mesmo Muitas máscaras de cabelo, das mais baratas até as mais caras Tô torto aqui, né? Agora tá reto E nesse vídeo eu vou te contar as 5 que mais me deixaram satisfeita com o resultado Aquela cara de cabelo que acabou de ser de salão Eu vou começar pela número 5 e vou chegar até a primeira que é a minha favorita do momento Quando eu disse sem gastar o olho da cara, não quer dizer que esse vídeo aqui é sobre as máscaras Mais baratas do mercado, mas sim sobre as máscaras que realmente valem a pena Principalmente o custo-benefício Pelo preço que você paga, você tem um resultado tão bom Não são máscaras condicionantes e básicas, sabe? De tratamento Só pra manter o seu cabelo bom São realmente máscaras que vão tratar o seu cabelo e dar um resultado bem satisfatório Vale lembrar que cada cabelo reage de uma forma aos tratamentos Então o que foi bom pra mim pode não ser pra você Mas eu acho bem difícil alguém não gostar da 5 E conforme você for assistindo o vídeo aqui, se tem alguma que você já testou Você discorda ou concorda, já vai comentando aqui pra eu saber a opinião de vocês O meu top 5 é a máscara da Amandie Olhos Egípcios Eu vou deixando pra vocês em todas as máscaras que eu mostrar uma foto A maioria eu ainda tenho aqui em casa, mas pra não ter que ficar indo lá buscar Devia ter separado antes, né? Mas vou deixar a foto pra vocês que já vai ilustrar bem Essa máscara da Amandie é uma máscara que se encaixa na etapa de reconstrução Mas eu também sinto nela uma pegada bem forte de nutrição por conta dos olhos O tempo de ação dela, que pra mim é uma coisa maravilhosa, é de 3 minutos 3 minutos? 3 minutos 3 reais 3? 3 reais 3? 3 reais Vocês acreditam? 3 reais? 3 reais O preço mexe de 40 reais pelo potinho que é de 300 gramas 300 gramas, né? Fala Ela realmente deixa o meu cabelo Vocês não tem noção, ela é muito boa Lembrando que a reconstrução deve ser feita no máximo duas vezes por mês Então pelo menos um espacinho de 15 dias aí Se você usar com muita frequência, pode acabar dando um efeito rebote Então deixando seus fios pesados, meio duros, sabe? Então evita usar demais Mas duas vezes no mês aí tá liberado Ah, mas espera aí que eu ia contar uma coisa pra vocês Um segredinho pra você ter cashback, ou seja, dinheiro de volta na sua conta Quando você for comprar os produtinhos de beleza Se liga aí que eu vou te explicar como funciona o Cuponomia Pra você começar a usar o Cuponomia é muito fácil A primeira coisa que você tem que fazer é entrar no link da descrição aqui desse vídeo Que o pessoal do Cuponomia preparou pra vocês um link especial Em que vocês já vão ganhar 5 reais de cashback Pra quem não sabe, cashback é um dinheiro de volta Tipo assim, você compra uma coisa de 100 reais E nesse dia tá 10% o cashback Então você vai ganhar 10 reais de volta Não é ponto, não é bônus, é dinheiro de verdade Ou seja, você faz a sua compra e ganha dinheiro de volta Eu vou rolar em dinheiro O Cuponomia tem mais de 2 mil lojas parceiras Tudo que você precisa, você consegue encontrar lá Então primeiro você já se cadastra no primeiro link que tem aqui na descrição desse vídeo Já vai ganhar os seus 5 reais de cashback Aí você entra lá no site do Cuponomia e procura a loja em que você quer comprar Ativa o cashback nesse botãozinho amarelo aí da tela E você vai ser redirecionado pro site da loja parceira em que você tá querendo comprar E aí pronto, você já pode fazer sua compra e uma parte do valor vai voltar pra você em forma de dinheiro mesmo No Cuponomia sempre tem muito cupom bom Então vale a pena você entrar, dar uma olhadinha, ver se tem algum brinde, alguma coisa aí que te interessa Sempre ficar por dentro de tudo E lá tem muita loja boa Tem Renner, Shopping, C&A, Riachuelo, AliExpress Enfim, gente, são 2 mil lojas Eu nem consegui falar tudo pra vocês aqui Mas não perde tempo Não esquece de se cadastrar E já começar a ter seu dinheiro de volta hoje E lá no Cuponomia tem a beleza no web E a época cosméticos Que eu sempre indico pra vocês São sites muito bons pra vocês comprarem os produtinhos E eles são parceiros do Cuponomia Então vai ter dinheiro de volta Meu top 4 é a máscara Terra Coco Ela se encaixa na etapa de nutrição E ela é simplesmente fenomenal A minha favorita da Terra Coco Essa que eu deixei a foto pra vocês Ela é a máscara toda de coco Lá no site tem versões menores Só que elas não tem a característica que mais chama atenção nessa máscara Que é os pedacinhos de coco As outras são as versões menores Elas não tem esses pedaços Então elas são umas máscaras mais lisas Assim, normais Como a gente já tá tomando a ver Já essa Que é a toda de coco Ela tem pedaço de coco ralado Vou deixar um takezinho Pra vocês verem como que ela é por dentro Ela é incrível O tempo de ação dela Marcado no rótulo É de 20 minutos Mas eu vejo várias pessoas Falando que deixaram 5 minutos E ficou incrível Nunca testei deixar menos tempo Eu gosto de sempre deixar o tempo Que dizem no rótulo Mas é uma nutrição muito potente Que você precisa experimentar O preço dela É um precinho um pouquinho mais salgado Porque ela é uma máscara de 1kg Não é essas versões menores que eu falei pra vocês A máscara de 1kg Ela custa 149 reais Mas dura Horrores Até hoje só comprei uma E eu uso pra caramba E ainda tem muito E se você puder investir no kit Do shampoo E da máscara O resultado é ainda melhor O shampoo também é sensacional E aí o kit todo sai por 268 O shampoo é de 1 litro Ah, que eu vim te lembrar Que eu tenho um link de desconto Então eu vou deixar o link aqui pra vocês E aí de 268 Sai por 259 E vocês tem que testar Porque vale a pena Uma dúvida muito comum sobre ela É se é fácil tirar os pedacinhos de coco Do cabelo depois Porque acaba grudando mesmo, né? Mas na hora que você começa a enxaguar Já vai caindo tudo Fica um ou outro Que sai quando você penteia E assim que o cabelo seca O último que ficou lá sai Então não é uma coisa que vai te incomodar Que vai realmente ser difícil de tirar Sai bem fácil Ela não precisa de condicionador Porque ela é uma máscara Que já tem esse efeito condicionante Dá um efeito sensacional Tô pensando aqui Eu devia até ter colocado ela pra cima No meu top Mas foi uma briga muito difícil, viu? Meu top 3 É a máscara Morte Súbita da Lola Ela entra na etapa de hidratação E é uma máscara que deixa o cabelo Muito, muito bonito também Já no banho ali Quando você tá lavando o cabelo Você já sente o resultado Cabelo bem macio O tempo de ação dela é de 10 minutos E ela custa cerca de 40 reais O potinho de 450 gramas No quesito hidratação É uma máscara que realmente vale a pena você testar Faz tempo, na verdade, que eu não uso ela Porque eu tô testando várias máscaras Pra mostrar pra vocês Mas ela continua no meu coração Meu top 2 Essa máscara Ela vai mudar a sua percepção Quando você usar ela Você vai ver o que é bom Nunca mais você vai querer ir no salão Pra hidratar seu cabelo Que é a máscara do kit pós-progressiva Da Ibera Toda vez que ela tá acabando Eu já compro outra E todo mundo que eu conheço Que testou Também faz isso Porque não dá mais pra ficar sem Ela realmente muda a vida do cabelo Transforma Ai papai Apaixonei Apesar de ser vários aminoácidos Ela se encaixa na etapa de hidratação E pode ser usada todos os dias Ela foi uma máscara desenvolvida Pra você poder usar com mais frequência O tempo de pausa dela É de 10 a 25 minutos Você pode escolher aí Quanto que você quer deixar Eu vejo o mesmo resultado Seja deixando 10 ou 25 Então eu costumo deixar 10 Ela é incrível O cheiro é sensacional E ela realmente deixa o resultado de salão Assim como a Terra Coco Ela também não precisa do condicionador Ela já tem esse efeito condicionante Então você aplica ela E depois de lavar Já pode sair do banho Ou se você lava o cabelo no tanque Sei lá Enfim Não precisa passar condicionador Ela custa R$97 O pote de 500 gramas É 500 Eu sempre confundo com isso Mas ela tem uma versão menor Que é de 200 gramas Que sai acho que R$46,90 No site da Ibra Que é o site oficial Que eu sempre indico pra vocês Mas assim como no kit Terra Coco A máscara do kit pós progressiva Também tem a opção do kit Óbvio Por isso que é do kit que eu falei O shampoo também é incrível Eu sei que esse vídeo não é sobre o shampoo Mas vale muito a pena você ter Então se você conseguir comprar o kit Vale muito a pena E aí o kit de 500 gramas Sai de R$173 por R$126 Com o link que eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Que a Ibra me deu pra poder dar esse desconto É por esse link que eu sempre compro E não, eu não ganho da marca Eu compro mesmo Mas na opção menor Que tem a máscara de 200 gramas Que eu falei pra vocês Não tem a opção de comprar Só o shampoo e a máscara pequenos Tem como você comprar O shampoo e a máscara No kit grande Então só o shampoo e a máscara De 500 gramas Mas se você quiser A máscara e o shampoo pequenos Não tem a sua opção Você tem que comprar separado Ou comprar o combo completo Que vem a progressiva O shampoo e a máscara Aí a progressiva também É na versão menor Que é de 250 gramas Esse kit menor Sai por R$187 Com o desconto que eu deixo aqui pra vocês E o kit grande de R$422 Ou seja, com a progressiva Sai por R$297 Esse é o melhor combo Eu vou deixar o link também pra vocês Aqui embaixo No box de informações No quesito de hidratação Essa é a minha máscara favorita Mas tem uma máscara Que eu comecei a testar Há pouquíssimo tempo E ela ganhou meu coração Se você já testou Já me conta aqui Se ela também roubou o seu Que é a máscara de cauterização Da Eudora Ela se encaixa na etapa De reconstrução E ela é incrível Na verdade Tem uma linha inteira Da Eudora Dessa linha de cauterização Tem até um living Que também dá pra usar Com um pré-pull Que ele é alto aquecido Vou até fazer um vídeo Pra vocês depois Sobre essa linha completa Mas focando aqui na máscara O tempo de ação dela É de 5 minutos E ela custa Cerca de R$55 Um potinho de 250 gramas Vale muito a pena Ela é muito boa Mas assim como a outra Que eu falei pra vocês De reconstrução Não pode ser usada Em todas as lavagens No máximo duas vezes por mês E ela é muito boa De verdade gente Essa máscara Atualmente está no centro Do meu coração No que esse produto de cabelo Todas as máscaras Que eu falei pra vocês Dão resultado realmente De salão Então é um investimento Que vale a pena Porque você vai gastar Um pouquinho mais Comprando essas máscaras Mas vai economizar muito Porque não vai precisar Ir no salão pra hidratar Nutrir E reconstruir Os seus fios Todos os links Eu vou deixar aqui embaixo Pra vocês As máscaras que são da Ivra Que é o Kit Pós E o Kit Terra Coco Eu vou deixar o link Aqui no box de informações As demais Vocês conseguem comprar Lá pelo site do Cuponomia Com o dinheiro de volta Que eu falei pra vocês É só clicar aqui também No box Que eu já vou deixar O link do Cuponomia Pra vocês cadastrarem E de lá Vocês já vão Pro site que vocês vão comprar Agora antes de terminar o vídeo Me conta aqui embaixo Qual que é o seu top 5 Máscaras favoritas Aquela que realmente Deixa o seu cabelo Com o resultado salão E é isso pessoal Obrigada por terem assistido O vídeo até aqui Um beijão E até a próxima Transcrição e Legendas por Quintena Coelho